Presidente. Concedido, nome de um. Boa tarde, Sr. Presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, vocês que se façam presente em plenário, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço especial pra Cacá, lá do bairro Afonso Pena, da Praça Doze Marias. Dorel, a praça, por favor, a foto. A Praça Doze Marias que está passando por uma reforma, a gente queria agradecer lá a Censur, o Presidente Paganotti, todos os contribuintes ali que estão fazendo essa parceria, ali a papelaria Candidés, que está sendo parceiro. Cacá é uma criança especial, mas muito especial mesmo pra nós, lá da Praça Doze Marias. Nós temos um carinho especial pela Cacá, filha do Zezé da Dona Tita, parceiro, que está na eternidade, irmã do Felipe, nosso parceiro também. Então, Cacá, um abraço pra você, continua sempre com essa alegria que você traz aí pra nós na Praça Doze Marias. Sr. Presidente, hoje estive acompanhando a evolução das obras ali na Magalhães Pinto, né, que foi interrompida, e agora voltou de novo, e a gente está colhendo alguns pontos que tem que ser acrescentado nessa pavimentação que vai ocorrer ali na Magalhães Pinto, algumas coisas que tem que ser feita agora, pra não deixar pra depois, em especial no tocante ao trânsito. Doriel, eu queria que você colocasse também essa foto de um problema que está ocorrendo lá na Magalhães Pinto. Desde o início, quando foi feita ali a água pluvial, e também a recomposição da água da Copasa, dos canos da Copasa, de um lado foi retirado os quebramolas, as faixas elevadas, e do outro lado ficou. E isso tem trago acidentes na Magalhães Pinto. Então, já fiz o ofício pra CETRANS, pra CEMVOP, pra que retire essa outra parte que ficou de lá. Hoje mesmo, uma pessoa foi atropelada lá, que foi sair dessa outra faixa e tentar a parte mais baixa, atropelou outra pessoa lá. Então, assim, está trazendo um acidente, então ficou meia faixa, em vários pontos ali da Magalhães Pinto. E a gente, além disso, está sugerindo que seja já na pavimentação, no recapeamento, que seja feito também o limparroda de 10 metros entrando nas vias que cortam a Magalhães Pinto, pra que possa facilitar a pintura dos pares. Então, esse assunto vai ser debatido na reunião que a gente vai ter lá na CETRANS, junto com o pessoal da cooperação ali, que vai nos ajudar a pontuar outros pontos que têm que ser resolvidos ali na Magalhães Pinto. E também ali a gente vai abordar a questão de vários gargalhos que está tendo o trânsito de Divinópolis. Um deles, a gente já prevendo a construção ali do supermercado BH na entrada ali do Candelara Jardim das Oliveiras, Santa Marta, que vai ser uma obra boa, mas precisa já prever o fluxo de veículos que vão ter ali os estacionamentos. Então, esse assunto também vai ser abordado nesta reunião. A gente está convidando também o próprio pessoal da construtora lá que está fazendo do BH para que seja uma reunião ampla e a gente possa estar já antecipando que não venha a haver problema, que vai ser um ganho para a região, esse supermercado ali vai facilitar a vida ali dos moradores do Jardim das Oliveiras, Candelária, Santa Marta, enfim, vai ser um ganho para toda a região e a gente vai estar abordando esse assunto aí também. Sr. Presidente, queria estar falando também, insistindo no assunto de desmembrar duas secretarias para que elas funcionem melhor, que elas estão sobrecarregadas. é a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Ao meu ver, Sr. Presidente, insisto nisso, tem que haver duas secretarias, Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Vigilância Sanitária. Se confunde ali, está ficando sobrecarregado algumas secretarias, algumas leis não são cumpridas por excesso de trabalho, falta de servidor, então a gente insiste que este governo, se ganhar, se não ganhar, o próximo governo traga isso em pauta para a gente estar discutindo. E também a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Urgente o desmembramento dessas duas secretarias. A Secretaria de Planejamento não tem como planejar, porque tem que cuidar do meio ambiente, o meio ambiente não tem como atuar, porque está ocupado com outra coisa. Então, assim, são secretarias que estão sobrecarregadas e muito confusas. vai ser um marco para o governo que fizer este trabalho de desmembramento das secretarias. O senhor presidente está em pauta pela segunda vez, e acredito que hoje deva ser votado e aprovado, um projeto 98, que trata da venda de quatro imóveis, quatro lotes, com destino certo, que é a obrigatoriedade de ser essa verba aplicada na construção da unidade básica de saúde do bairro Candidés, e também da pavimentação para ajudar na verba da abertura da 21 de abril. Já está bem adiantado, a intenção é que a 21 de abril seja pavimentada até a rodoviária, e isso é um valor alto. Então, eu vejo com bons olhos esse trabalho da prefeitura de se dispor de alguns imóveis que não estão sendo utilizados e nem que tem previsão de ser utilizado para algum objeto de alguma secretaria. Então, a gente vê com bons olhos e queria relembrar uma lei que o vereador Josafá fez aqui nesta casa, foi aprovada, que é a lei da Nesga, que não há necessidade de passar por votação. Essas faixas pequenas que estão próximas às residências, ao comércio, entre rua e eles, podem ser vendidos com preferência para quem faz divisa com essas Nesga. Então, a gente vê com bons olhos esta atitude do governo, espero que hoje a gente aprove o projeto de lei 098. senhor presidente, período eleitoral, só que o período eleitoral em Divinópolis, ele começou mais cedo, eu acredito que há um ano atrás, um ano e meio atrás, só vem que ele vem se arrastando num processo que não ajuda Divinópolis. A gente vê que ninguém apresenta proposta, são campanhas de destruir, a gente vê que aqui nesta casa, nós não tivemos a oportunidade de trabalhar seriamente, junto com o Executivo e com a população, a questão do transporte público, o transporte coletivo, que ao meu ver está pagando R$ 650 mil por mês para esse consórcio, e se colocar mais um pouquinho de dinheiro, a Prefeitura consegue tocar esse transporte coletivo gratuito para todas as pessoas. Mas, ao invés disso, foi feito um teatro, uma artimanha aqui nesta casa, que desorientou todo mundo, e hoje o transporte coletivo não é atrativo para ninguém, aumenta os números de carro, as pessoas preferem ir de Uber, de comprar um carro, porque o transporte coletivo é uma tragédia, é uma pouca vergonha. Isso inicia na própria empresa, que remunera mal os próprios motoristas, que tem que fazer papel de motorista e trocador. E não foi discutido nesta casa com a seriedade devida, isso devido ao processo eleitoral antecipado. Vamos apresentar proposta, vamos ser úteis a esta cidade. A saúde também, de igual modo, senhor presidente, deveria ter sido feita com maior seriedade. A gente votou o projeto aqui e não teve a oportunidade de discutir a própria aplicação do projeto. o projeto do protocolo. Até hoje, esse projeto não foi aplicado. A gente vê esse cabo de guerra que está acontecendo com segundas intenções. A saúde, o povo, merece respeito. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Obrigado, vereador Josafá. Agradeço a sessão da palavra. Agradeço a sessão da palavra.